Bem-vindos ao B de Barbário, onde eu vou falar com vocês sobre Não Aceite Caramelos de Estranhos, da chilena Andréa Jeftánovi. Esse é um livro de contos trazido pro Brasil pela Mundarel, com tradução de Luiz Redes Gil, um livro chileno que eu já me encantei de cara. Eu li esse livro pra participar de uma live lá no canal do Guia do Primeiro Plano, sobre autoras chilenas no 8 de março, então eu vou deixar aqui no box de descrição caso vocês queiram assistir. E eu me apaixonei por essa leitura, porque apesar de ser um livro de contos muito curtinhos, e aqui ele traz 11 contos, a gente tem contos bastante potentes. A própria definição de nocaute do Cortázar, né? A gente tem contos que vão tratar das pulsões humanas que a gente reprime pra viver em sociedade. Então todos aqueles desejos que são naturais do ser humano, que fazem parte da nossa psique e que a gente reprime em prol do convívio, Aqui eles são colocados em exercício, e não num exercício que de uma forma ou de outra é julgado, mas sim num exercício, de certa forma, livre de julgamentos. Em alguns momentos, alguns dos personagens dos contos questionam o outro, né? Mas por que isso? Mas como? Mas a gente deve? E quando os questionamentos aparecem, as respostas dadas pra justificar esses comportamentos, Elas parecem, no seu nível de objetivação, no seu nível de elaboração, Na calma com que os personagens parecem apresentar esses argumentos, parecem muito justos. E você se pergunta, então por que, né? E ele causa um incômodo na gente, porque todos os temas que são trazidos aqui, São temas que de uma forma ou de outra, eles não são debatidos da sociedade, Porque é muito óbvio pra gente, que a gente não precisa debater aquelas coisas. Que são coisas que são moralmente reprováveis. E aí quando eu falo isso pra vocês, eu não tô falando de coisas fracas não. Eu tô falando do grande tabu, eu tô falando de relação entre pai e filha de um jeito sexual, né? Tentando não perder a monetização desse vídeo. Eu tô falando de infanticídio, então tem diversos momentos em que as temáticas, Elas são claramente coisas que a gente não reproduziria, mas que estão sendo feitas aqui. E ela consegue, André, retirar dos narradores uma carga de valor. Então os narradores não julgam nem para o bem nem para o mal. E talvez seja esse o incômodo e ao mesmo tempo o magnetismo de todos esses contos. Você não consegue parar de ler. Eu gosto de pensar que quando as pessoas dizem que a gente deve retirar das crianças, Os videogames com armas, elas estão um pouco erradas, né? A gente mostrar coisas que a gente não aprova como sociedade não automaticamente incentiva uma pessoa a fazer isso. Mas de certa forma também serve como uma catarse, né? E como uma possibilidade de lidar com uma coisa fora do âmbito da realidade, né? Então a literatura e a arte como um todo se apresentam como uma forma de transgressão. E principalmente uma transgressão a essas questões que são morais e que muitas vezes a gente aceita e não pensa a respeito delas. Eu acho esse livro sensacional, mas também acho um livro que muitas pessoas podem ter dificuldade de ler ou podem odiar, né? E não pela falta de habilidade da autora, mas sim porque vão se defrontar com essa abordagem desses temas. É também muito curioso que em alguns momentos, pra poder fazer esse jogo, a Andrea nos mostra personagens que são menos vistos. Então, por exemplo, tem um conto aqui que eu achei muito interessante, assim... Bom, eu não me lembro, eu sou péssima com títulos de contos. Mas tem um conto aqui que vai, então, ter pra gente um narrador, que é filho de dois jovens, que a gravidez foi sem planejamento nenhum. Eles eram jovens de esquerda que lutavam contra esse autoritarismo na América Latina que a gente conhece. A Andrea é uma dessas autoras que vai ali falar da literatura dos filhos, né? E esse personagem, ele não vai falar, como muitas vezes a gente vê, do orgulho que é ter tido pais militantes que lutaram em prol da liberdade, etc. Ele fala, eu entendo que vocês estavam lutando, mas vocês foram completamente irresponsáveis, vocês me abandonaram. E, assim, ver essa outra face, né? Não que a gente não saiba que ela não existe, mas a gente poucas vezes vê ela representada, né? Talvez, e aí dá pra fazer um paralelo com a literatura do Zambra, principalmente no Formas de Voltar pra Casa, nesse livro, no Formas, o Zambra fala sobre uma pessoa que tem vergonha do passado familiar por serem pessoas que nunca tiveram a intenção de lutar contra o autoritarismo. Sequer, muitas vezes, eles perceberam que estavam sobre a faceta do autoritarismo. E aqui a gente tem um personagem que ele teve pais que lutaram contra, mas que, de uma forma ou de outra, ele priorizou nessa relação entre o pai e eles, não a relação de admiração com relação às lutas que foram travadas, mas a relação de abandono. E ele não está errado. Também não existe estar errado ou estar certo, né? Ele poderia escolher outra visão, outro ponto de vista, mas ele escolheu esse. E é esse que a gente assiste. Essas duas pessoas, elas raramente vão ter espaço pra falar na sociedade de um modo amplo. Porque a gente costuma chamar essas pessoas pra falarem em momentos de homenagem. Em momentos de homenagem, não se quer ouvir falar sobre abandono. Então, é muito interessante esse jogo, que é feito aqui. Também tem um conto, e esse eu decorei o nome, é o Amanhã Estaremos Nas Manchetes, que é um conto sobre uma amante que conhece a esposa. E eu achei esse conto muito interessante, porque começa num discurso sobre como elas se parecem. E começou me parecendo que ele ia falar sobre, por exemplo, como pessoas buscam pessoas muito parecidas, né? Nos seus pares. E aí, no final das contas, não é nada disso que ela vai tratar. Ela vai levar essas mulheres a uma simbiose, mas uma simbiose romântica. E que retira esse homem do poder ali, das relações entre os três, que é muito interessante. Vai ter um conto aqui, o último. É muito interessante isso que ela faz. Porque ela começa num conto porradeiro, que é o Árvore Genealógica. Que dá muito bem o tom ao livro. Porque já nos diz, assim, a porrada que ela vai dar a cada conto. Já nos diz o teor de quão longe ela tá conseguindo ir nesse debate que ela pretende fazer aqui. Pelo menos eu vejo como ela pretende fazer aqui. E aí também já inclui a questão familiar, que é uma temática recorrente, né? Ainda que a gente trabalhe com diversas formas de família. E ela termina num conto que é a coisa mais fofa do mundo. O conto se chama... Até que se apague as estrelas. E é muito bonito, porque conta a história de uma filha e do pai. O pai tá com uma doença ali, tá internado. A filha vai no hospital pra fumar um com ele e trocar uma ideia. Porque isso alivia as dores dele. Ela faz esse meio escondido, porque não pode. E é muito interessante, porque eles discutem política. Eles têm opiniões completamente diferentes. O pai é um Chicago boy. Ela é uma entusiasta do Allende. Mas eles têm um desenrolar muito bonito, muito próspero, assim, sabe? É quase oposto ao pai e a filha que iniciam, sabe? Essa sequência de contos. Mas, de alguma forma, a Andrea Jeftanovic, ela sequencia esses contos. E aí, eu também não sei o quanto isso é um mérito da autora ou da editora no Brasil, a Silvina Chinvang, de colocar na ordem esses contos, né? Que vai dando uma cadência. E quando você chega no último conto, você se pergunta... Como que eu cheguei aqui? A partir de onde eu saí? Mas tudo faz um ensininho que não é muito bem amarrado, na verdade, né? Só é muito curioso. E tem uma outra questão dessa edição que eu queria mostrar. A cada final de capítulo, tem um trechinho do livro, do conto anterior, que é selecionado. Então, o conto termina aqui e aí, quando você vira, tem uma frase. É muito interessante porque algumas vezes eu percebi, e aí eu não sei se isso se aplica a todos, essas frases, quando elas estão deslocadas desse texto, né? Logo após, elas têm aquele sentido de nos mostrar como um conto que, às vezes, ele é repleto de um tema, ele puxa outras coisas, né? Ele nos induz a outros sentimentos. E, principalmente, quando a gente lê esses textos extraídos, eles fazem um novo sentido ao próprio texto. Porque nos fazem lembrar de uma parte dele, né? Eu achei isso muito interessante, que foi feito aqui. E eu acho que também vale comentar sobre as epígrafes, porque esse livro é um livro com muitas epígrafes. E por que isso? O livro tem uma epígrafe em si, e aí cada conto tem uma epígrafe. Inclusive, eu achei muito legal que a gente tem aqui uma epígrafe de Clarice Lispector e uma do Milan Kundera, que são autores que eu gosto bastante. E aí, a epígrafe do livro em si é essa aqui. E achei interessante porque as atitudes que são tomadas aqui, em alguns momentos, como no primeiro conto, elas são atitudes que elas são pensadas por outros agentes, mas não pelos narradores. Os narradores se veem jogados em situações, eles reagem a elas. Então, essa relação de você estar num momento e você perceber depois, e não saber como você tomou aquela atitude, como você foi parar ali, ela me parece muito possível no pós de cada conto, sabe? Como se logo após o final da história, eles tivessem parado e dito por que eu fiz isso, sabe? E não com julgamento moral, mas assim, como que eu cheguei aqui mesmo, sabe? Quais foram as questões da minha vida? Quais foram os enrolares que me trouxeram a esse espaço? Então, eu achei muito bem colocado. Toda essa relação de impetuosidade é trazida pra gente logo no começo. Bom, pessoal, vocês viram que eu gostei muito desse livro, que é super curtinho, mas muito bom. Ele faz parte da coleção Nos Outros, que é a coleção de latino-americanos da editora Mondarel. Eu tenho quase toda a coleção aqui, me falta um só pra completar, mas eu pretendo ler e trazer mais deles aqui pra vocês. Enquanto isso, fica a recomendação de não assistir Caramelos de Estranhos. Inclusive, eu queria dizer que se você leu uma outra dica que eu dei, que é o Impossível Saíro da Terra, também de uma chilena, a Leandra Costa Magna, talvez você goste desse livro e vice-versa. Não é que os livros sejam parecidos. Eles têm, talvez, gatilhos de interesse em comum pro leitor, mas eles são bastante diferentes. Então, eu tô fazendo aí uma aposta alta, mas eu recomendo os dois. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado da resenha que eu trouxe aqui pra vocês. Se gostaram, não se esqueçam de avaliar o vídeo, isso ajuda demais o algoritmo a impulsionar o canal. Também se lembrem de se inscrever no canal, clicando na bolinha com o meu rosto, que vai aparecer aqui na tela, em algum lugar, porque aí você recebe as notificações de todos os vídeos. É isso. Um beijo e até a próxima.